Deixa eu explicar agora para os senhores um pouquinho agora. E ele me deu de que exagere-se. Você tem um texto. Aqui no texto existe uma nota. Aqui e aqui embaixo. Essa nota na lateral chama-se maçoraparva. Aqui a nota de baixo, igual na Bíblia de Estudo de vocês, tem as notações embaixo. Você tem o aparato crítico. Aparato crítico. E você tem a maçoraparva. A crítica textual vai lidar justamente com a notação do aparato crítico. Que isso nós chamamos de variantes. O que é uma variante? São palavras que variam. Podem ou não serem inseridas no texto. Algumas traduções dizem que vêm do texto recebido. Ou texto recebido. Esse texto recebido, que é o que se utiliza hoje no Brasil. Ele veio de um que chama-se tipo textual. Existem vários pergaminhos ou vários papiros. E esses papiros foram proliferados em várias regiões. Sendo ela bizâncio ou bizantino. Em Alexandria, você tem o cótice Vaticano. Então, existem vários cótices. O que é um cótice? Cótice são vários pergaminhos unificados, costurados com um couro que abre no formato de um livro. Isso chama-se cótice. E a proliferação dos cótices, na verdade, começa a surgir os cótices já no século terceiro. Aqui, depois de Cristo. Até então, o que nós tínhamos era o quê? Papiros e pergaminhos. Tanto que nós vamos encontrar cótice completo, contendo o Antigo e o Novo Testamento. Sendo o cótice qual? O cótice sinaítico. Que quem encontrou foi Constantino Voltichandorff, um alemão, um grande teólogo, especialista alemão. Nós temos o cótice Vaticano. E nós temos o cótice Alexandrino. Enquanto que o tipo textual Alexandrino, que é onde está as críticas hoje, nas edições modernas da Bíblia, que você vê aí do texto de Nestle Alland, que está na 29ª edição em grego, e Kurt Alland, que deve estar na 5ª edição ou 6ª edição, vem do tipo textual Alexandrino. E que Alexandria, o que era Alexandria na época ali? Era o maior berço do conhecimento linguístico, filosófico e etc. Era em Alexandria, onde havia a maior proliferação dos grandes estudiosos. Então, hoje nós dependemos de um texto recente, até que hoje surgiu o texto crítico. Ezequiel 28, verso 3. Tu és mais sábio que Daniel, e nenhum segredo há, que se possa esconder de ti. Vê se é isso que está escrito aí. É 28. 28, 3. É isso? O texto é mais sábio que Daniel. Isso. Não há certeza alguma que eu possa esconder de ti. Ok. Aí, o que existe? Existe uma variante dentro desse versículo aí. Onde que está essa variante? Você pegar a expressão, nenhum segredo, nenhum segredo... Vamos pegar aqui, vai. Vou escrever rápido. O que está escrito ali em hebraico ali? Professor? Cole? Cole? Facilitar. Cole? Vou fechar aqui, vai. Cole, Satun. Cole, Satun. Tem um probleminha, né? Às vezes você tem uma quefe, né? Um estado de construto. Aí a pessoa não sabe se é calo ou se é cole. Isso aqui é um problema assim em hebraico. Você pensa, e agora? É Kometz ou Kometz Hatuf? Qual dos dois? Vocês vão aprender hebraico, não é isso? Você vai lecionar? É isso aí, mas mão com açúcar. Isso aqui, às vezes, chora o camarada. Porque esse sinal tem um tanto som de A, como ele tem o som de O. E para você distinguir, quando esse sinal maçorete tem um som de A, um som de O, você tem que aprender distinção silábica. Sílaba aberta, átona, sílaba aberta, tônica. Sílaba fechada, átona, sílaba fechada, tônica. Em uma sílaba aberta, átona, você tem que ter uma vogal longa por posição, uma vogal longa por natureza. Se você tem uma sílaba aberta, tônica, você tem que ter uma vogal breve. E esse sinal como Kometz Hatuf é a classificação de uma vogal breve. Juntamente com o Kibbutz e o Segul, ou Pata. São classificações de vogais breves. Isso você aprende distinção silábica. Então você não pode falar Kale, Kale, Satu, não é Kole. Kole. Aí está dizendo que nenhum segredo poderia se esconder. Vamos colocar que aqui fala de Satanás, como alguns acreditam. Vamos colocar Satanás. Se nenhum segredo pode ser escondido de Satanás, aí vem a pergunta. A quem cabe conhecer todo o segredo? A quem cabe conhecer todo o segredo? Quem? Agora vem a pergunta. Satanás é um Deus? Não, né? É ou não? Não. Não. O que nós entendemos por Deus? Primeiro, Criador. Começa por aí. Criador. Não é criatura. Um ser incriado. Ninguém ou criou. Se Satanás é Deus, então nós estamos dizendo que ele é o quê? Criador. Um ser incriado. E cria todas as coisas. Então eu posso aplicar esse versículo 13, de Ezequiel 28, a Satanás. Por mais que exista uma variante aqui. Porque o vocábulo correto não é, conforme está na Bíblia de vocês, nenhum segredo há que se possa esconder de ti, não. O vocábulo correto não é Kolesatum. Vamos lá. Kolesatum. A expressão nenhum segredo não é atestada em nenhum outro lugar do Antigo Testamento pelo que é proposto pelo texto masturético. Todavia, a expressão da septuaginta... Alguém sabe o que é a septuaginta? Vocês já devem ter aprendido aqui no seminário. O que é a septuaginta? O que é a septuaginta? É a tradução dos cinco primeiros livros dentro da história, né? E quem é que traz essa história? Quem é que registra a história da septuaginta? A carta de Arístias. Segundo a carta de Arístias, Ptolomeu Filadelfo II, e quem foi Ptolomeu Filadelfo II? Quem foi, senhores? Ptolomeu foi um dos generais de Alexandre e o Grande. Alexandre o Grande tinha quatro generais. Quem eram eles? Ptolomeu, Cassandro, Lisíma, Cui e Seleucida. Então, são as quatro dinastias quando rompe o Império de Alexandre o Grande. Quando rompe o Império de Alexandre o Grande, em 331 a.C., aí rompe-se esse Império e cada um vai para uma região, onde Ptolomeu vai para Alexandria, onde existia a maior biblioteca da época. Ele vai para lá. E segundo a carta de Arístias, que conta esse relato da construção da septuaginta, o sumo sacerdote Elezer Falassar. Ele incube quantos judeus de cada tribo? Quantas tribos são de Israel mesmo? Quantas são? Seis vezes doze é quanto? Seis vezes doze. Quanto que é seis vezes doze? Seis vezes doze é quanto? Setenta e dois. Então, segundo ele diz a carta, que ele pegou seis judeus de cada uma das tribos de Israel, cada um entrou num compartimento, com vários manuscritos, pergaminhos, para fazer a tradução da língua hebraica para a língua grega. E por incrível que pareça, segundo a carta de Arístia, os setenta e dois judeus traduziram todo o Pentateuco para a língua grega em aproximadamente setenta dias. E o mais incrível que é isso, não é a tradução em setenta dias. O mais incrível é que cada um estava isolado, e quando o sumo sacerdote foi comparar as setenta e duas traduções, as setenta e duas traduções estavam idênticas, iguais, originais. Por incrível que pareça. Eu falei que eu não discuto? Eu não discuto? Eu não discuto fé. O termo sábio é melhor para estar no texto devidamente ao contexto, e não há expressão nenhum segredo. Então, o vocábulo correto para estar aqui no texto não é nenhum segredo. É nenhum sábio. Com efeito mais sábio que Daniel, não há... Não há sábio. Algum que possa esconder de ti. Isso, não há sábio algum, que aí não é esconder, que ele possa superar. Vamos pegar, não é esconder também. Esconder também, não é esconder. Esconder em hebraico, amok me me ha. Amok me me ha, em hebraico, é esconder de ti. Também está errado. Não é para estar aí na Bíblia, amok me me ha. Esconder de ti. Não é isso o vocábulo. O vocábulo correto para estar no texto é amamurra. Amamurra é te sutera. Então, nenhum sábio lhe supera em sabedoria. Agora você tira a expressão, nenhum segredo há que se possa esconder de ti. Está fora isso. Totalmente fora. Ou seja, os tradutores julgaram o valor dessa variante que eu estava explicando. A questão da exegese e a hermenêutica. A exegese vai lidar com o que? Com o julgamento desse vocábulo. Qual é o vocábulo correto para fazer parte da tradução em português? É nenhum segredo ou nenhum sábio te supera? Isso nós chamamos de crítica textual. Isso não é função da hermenêutica. Isso é função da crítica textual. E como que a crítica textual vai julgar qual é o vocábulo correto para estar inserido no texto? Nenhum segredo ou nenhum sábio? Você vai usar alguns quesitos, sendo um deles?